O Distrito Federal foi mais uma unidade da federação a receber a caravana do PPA participativo. Moradores do Distrito Federal e entidades da sociedade civil apresentaram sugestões aos representantes do governo federal. Ângela Amaral, do Levante Popular da Juventude, apresentou algumas propostas, como a tarifa zero no transporte coletivo para os jovens. Falar de tarifa zero é falar de passe estudantil irrestrito. Falar de tarifa zero é falar do acesso à universidade, principalmente nós estudantes oriundos do movimento estudantil. Aproximadamente 30 mil pessoas participaram das plenárias de forma presencial até o momento. O PPA participativo já colheu quase 4 mil propostas. Já a plataforma Brasil Participativo, na internet, alcançou até agora cerca de 1 milhão e 100 mil acessos, somando mais de 420 mil sugestões de internautas de todo o país. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, participaram do evento. O que temos ouvido muito, aquilo que resolve de forma imediata a vida da pessoa, na geração de emprego e na moradia, porque são as duas bases, um teto para morar e um salário, um emprego. Então isso está muito forte. Quinta-feira, nós, da próxima semana, estaremos em Rodônia e na sexta estaremos no Paraná e em Santa Catarina e no sábado no Rio Grande do Sul, ficando para o final de semana do dia 14, o sudeste brasileiro.